Veja, nesta edição, a entidade paraense trabalha há décadas na defesa dos direitos humanos. Andropausa pode atingir homens a partir de certa idade. Cuidados simples podem evitar unhas encravadas e micoses nos pés. Selos ainda atraem grande número de colecionadores. Campanha arrecada livros para presidiários do Pará. E a exposição Solâminas na capital paraense provoca visitantes. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, 13 de agosto, já está no ar. Para defender os atingidos por violações de direitos humanos no Pará, em 1977 surgiu a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. Acompanhe mais detalhes da história dessa entidade, que desenvolve formas de difundir a cultura dos direitos humanos. As fotos mostram a luta da entidade durante três décadas. Um trabalho que iniciou durante a ditadura militar no Brasil, graças ao esforço de alguns voluntários. A SDDH surgiu em 1977, 8 de agosto de 1977, a partir da reunião de algumas pessoas que estavam preocupadas com a situação no campo. Então, um grupo de pessoas, ativistas, advogados, religiosos, sindicalistas, que se reúnem para poder tirar pessoas que estavam presas em decorrência de conflitos no campo, na Fazenda Capaz. Na trajetória dos 35 anos, tristezas ficaram marcadas na memória e estampadas no principal veículo de comunicação da entidade, o Resistência. Mais de 800 pessoas foram assassinadas em conflitos de terra no Pará, sendo 60 lideranças, defensores dos direitos humanos. O jornal surgiu em 1978 e serviu como o principal veículo para divulgar essa violação dos direitos humanos. Com prêmios de jornalismo nacional, a publicação se mantém até hoje. A SDDH é uma das cinco entidades mais antigas do Brasil na defesa dos direitos humanos. Hoje, no século XXI, desenvolve ações que são misto de pesquisa, proteção, denúncia, proposição e assistência. O mais recente programa da entidade pretende levar a educação em direitos humanos. A SDDH já havia trabalhado anteriormente com a questão da educação não formal. Sempre houve essa preocupação de toda a diretoria, de todo mundo que compõe a SDDH, em formar a sociedade sobre o que são direitos humanos. Entretanto, esse trabalho era mais realizado com pessoas do movimento social. Então, a gente trabalhava com o que a gente chama de educação não formal em direitos humanos. O idealismo da fundação continua com os novos projetos. A SDDH é parceira do poder público, do Estado, de certa forma, numa política importante para a gente, que é o Provita. Durante alguns anos, a gente percebeu, a sociedade brasileira percebeu um nó para poder, os processos judiciais envolvendo gente poderosa, setores econômicos, crime organizado. Esse processo iria adiante, uma dificuldade era ter pessoas dispostas a testemunhar. Então, foi gestado pela sociedade civil brasileira e acatado pelo Estado o Provita, que é um programa que só existe no Brasil. É um modelo para o mundo inteiro, mas é um programa que é feito em parceria entre a sociedade civil e o poder público. Mais de 3 mil ex-prefeitos vão disputar as eleições municipais de outubro. Um estudo da Confederação Nacional dos Municípios revela que 3.299 prefeitos eleitos nos anos de 1996, 2000 e 2004 buscam um novo mandato em 2012. O número supera o total de 2.736 políticos eleitos em 2008 e que tentam agora a reeleição. Os prefeitos eleitos em 1996 e que concorrem a um novo mandato somam 793 e estão presentes em todos os estados brasileiros. A lista inclui ainda 1.431 candidatos que foram prefeitos de 2001 a 2004 e 1.075 que exerceram mandato entre 2005 e 2008. E na próxima sexta-feira, dia 17, a TV Nazaré e a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz realizarão um debate com os 10 candidatos à Prefeitura de Belém. O programa será ao vivo a partir das 8 horas da noite, direto do Centro de Cultura e Formação Cristã em Ananindeua. Grupos, associações, representantes da sociedade civil que quiserem fazer perguntas aos candidatos podem mandar as perguntas para a redação da TV Nazaré ou ligar para o número 4006-9244. Assim como as mulheres entram na menopausa em determinada fase da vida, os homens podem passar na andropausa. No sexo masculino, o processo é mais lento e raramente pode ser prejudicial. A partir dos 40 anos, a redução da testosterona acontece naturalmente na maioria dos homens. Este aspecto fisiológico é confundido com a andropausa, uma situação que raramente ocorre, diz o médico. Um pequeno número de homens pode evoluir realmente com essa andropausa clássica, que é a diminuição total ou quase total da produção hormonal com atrofia testicular e a perda da fertilidade. Ou seja, a diminuição da produção de espermatozoides. Mas não é o que acontece em mais de 90% dos homens. Em 16 anos de carreira, o endocrinologista teve apenas um paciente com andropausa. Sem a produção do hormônio, o homem se sente incapaz. A testosterona é o hormônio masculino que fica responsável por desenvolver as principais características do homem. Ele é produzido nos testículos e dá as características da voz, dos músculos e até do crescimento dos pelos. A reposição hormonal é indicada em poucos casos. Em todos os homens, a partir dos 40 anos, a semelhança de outros hormônios ocorre uma diminuição gradual da produção de testosterona. Isso não quer dizer que isso seja considerado uma doença. O nível hormonal masculino tem uma variação muito grande. Ele varia em torno de 300 a 1.000, 300 a 1.200 nanogramas por ml. Então, eu posso ter homens considerados normais com 400, com 350, com 800. Nós temos que avaliar essa diminuição em bases individuais. Aquele homem que, porventura, tinha um nível de hormônio de 600, 700 e hoje ele tem 300, 350, 400. Mas se ele tiver sintomatologia que eu possa relacionar essa diminuição de hormônio, então nesse homem, individualmente, poderia ser válido uma reposição hormonal. Mudanças de hábitos alimentares e atividades físicas contribuem para melhorar a qualidade de vida a partir dos 40 anos. O governo federal antecipou metade do pagamento do 13º salário de 25 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o dinheiro já estará disponível na folha de pagamento deste mês, que será debitada entre os dias 27 de agosto e 10 de setembro. Estima-se que em todo o Brasil, 25 milhões e 600 mil aposentados e pensionistas sejam beneficiados com antecipação. Quem recebe auxílio-doença ganhará um valor menor. Isto porque, como o benefício é temporário, o INSS calcula o valor proporcional ao período. E mais informações sobre a antecipação da metade do 13º salário a aposentados e pensionistas, você encontra na página da Previdência Social na internet. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Unhas encravadas, micoses e calosidade são doenças comuns nos pés. Alguns cuidados simples podem evitar esses tipos de problemas. Eles sustentam o corpo. Sob eles se obtém a posição ereta e a postura. A maioria das pessoas pouco se importa com os pés, o que é um erro, diz a podóloga. O pé é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, até porque cada ponto do nosso pé, ele corresponde a um órgão nosso. E, por exemplo, uma unha infeccionada, aquilo ali está aberto, está aberto a micro-organismo. Como Belém chove muito, então pode ter a entrada de uma bactéria, de um fungo ou de alguma coisa mais grave. Sapatos apertados, salto altos e bicos finos são os grandes vilões dos pés. Unhas encravadas e micoses são os primeiros sinais que algo está errado. Mas nem sempre é preciso um problema aparente para procurar cuidado. A gente acredita, né? Porque ele sempre engrossa e afina, né? Então eu acho que tem algum problema. Então aqui eu vou encontrar uma solução, né? Nas clínicas de podologia, os tratamentos são diversos. Com o avanço da tecnologia, surgiram também novidades nos tratamentos das doenças do pé. Aqui ao nosso lado está a doutora Cláudia, que vai explicar mais uma etapa para a gente. Quer dizer que agora a gente também pode substituir, doutora, alguns tratamentos medicamentosos por outros? Podemos sim. Hoje nós temos o Soft Laser, que é um grande avanço na podologia. Ele faz o trabalho de... ele é mostático, ele é bactericida, fungicida e anestésico. Muitas vezes o paciente com fungo, ele tem que tomar via oral, uma medicação que é muito forte. Muitas vezes agride o estômago. Com o Soft Laser, isso já deixa de existir, porque ele não agride outro organismo. Ele atinge a terceira camada e a corrente sanguínea, devolvendo assim, às vezes, um pé saudável, sem qualquer agressão ao organismo. A busca pelos tratamentos surge geralmente a partir dos 25 anos. Contudo, a prevenção pode ser feita em casa, com medidas simples e em qualquer idade. A sepecia dos pés, né? Como lavar bem os pés, secar bem entre os dedos. De preferência, não secar os dedos com a mesma toalha que seca o corpo, porque ela é grossa para entre os dedos. O que pode se fazer? Uma toalhinha descartável, até o próprio papel higiênico secar bem entre os dedos. E existe também os sprays, que são bactericidas, fungicidas e mantém o pé seco. A continuidade ou não da greve dos servidores da saúde de Belém, que já está no seu 12º dia, deverá ser decidida amanhã em Assembleia Geral. Na semana passada, o juiz Marco Antônio Castelo Branco considerou a greve abusiva e pediu que os servidores retornassem ao trabalho. Na Assembleia de amanhã, todos os sindicatos estarão reunidos e o que for decidido pela maioria será acatado pelo movimento grevista. Os servidores da saúde municipal também realizarão um ato público em frente ao Palácio Antônio Lemos, sede da Prefeitura de Belém. Mais de 70% dos índios são alfabetizados e 605 mil falam português. Estes foram os dados divulgados pelo Censo do IBGE. O resultado do último Censo do IBGE mostrou que 76% dos índios com 15 anos ou mais sabem ler e escrever, seja em português ou no próprio idioma. O índice cresceu em relação ao ano 2000, quando 73% dos índios sabiam ler e escrever. Desse total, o número de índios alfabetizados é maior que o de índias. De acordo com o IBGE, as línguas indígenas mais faladas nas tribos são as das classes tupi-guarani e macroxê. O Censo divulgou também que 97% dos índios com 50 anos ou mais não falam português para preservar a cultura e permitir que seu idioma regional não desapareça. E outro dado do IBGE é que nas últimas décadas, aliás, nas últimas duas décadas, a população indígena brasileira triplicou. Ela passou de 294 mil em 1991 para quase 818 mil. A pesquisa considera tanto os residentes em terras indígenas quanto os indígenas declarados fora delas. Segundo o IBGE, houve uma pequena modificação na metodologia no último censo. Além do quesito cor ou raça, uma segunda questão revelou que mais de 78,9 mil se consideram indígenas por questões de tradições, costumes e cultura. Com isso, o grupo passou a ter quase 897 mil pessoas. Desse número, 63,8% está em áreas rurais e 32,3% em áreas urbanas. Em relação à população total do país, que soma mais de 190 milhões de pessoas, os indígenas representam 0,4%. O norte é a região onde eles estão em maior número, são 342 mil. E você acompanha ainda nesta edição, Selos ainda atrai grande número de colecionadores no Pará. A campanha arrecada livros para presidiários do Pará e a exposição Solâmidas na capital paraense provoca visitantes. No último sábado, aconteceu no Hangar, centro de convenções, a décima edição da Feijoada do Papai. Promovido pela diretoria da Festa de Nazaré desde 2002, o evento homenageia o Dia dos Pais e já se tornou tradição em Belém. O ingresso deu direito ao show da banda Baladeiros, que animou as famílias durante toda a festa. Vários pais, acompanhados de seus filhos, familiares e amigos, prestigiaram o evento. Os recursos arrecadados com a realização da Feijoada do Papai, são utilizados para ajudar a manter as obras assistenciais da Paróquia de Nazaré e para a realização do sírio deste ano. Ao todo, a Paróquia de Nazaré administra seis comunidades e três creches que atendem crianças e adolescentes carentes de toda a região metropolitana de Belém. Muita gente gosta de fazer coleções, basta que exista uma grande variedade de determinado objeto e automaticamente ele está sujeito a virar alvo dos colecionadores. Algumas coleções podem valer verdadeiras fortunas. Uma das mais comuns é a coleção de selos, que ainda atrai um grande número de apaixonados. O Pará abriga uma das mais antigas entidades de colecionadores de selos do país. O primeiro selo do mundo, conhecido como Penny Black, surgiu na Inglaterra em 1840 e faz parte da coleção deste espanhol de espírito brasileiro que já mora no país há 57 anos. Para homenagear Santos Dumont, em 1929, um selo especial. Outros representam os principais Jogos Olímpicos do passado. Membro da Sociedade Filatélica Paraense, Sofipa, ele fala com orgulho o que a coleção de selos representa para a vida dele. Para mim, como digo, é tudo. É alegria porque é uma terapia, porque se passam as horas, se faz amizade, se é negócio e empreendimento também. Colecionador há mais de 40 anos, Paulo é exemplo da paixão pelo hobby. Nos álbuns, relíquias como a visita do Papa João Paulo II ao Brasil em 1980, a Copa de 78. Foi apresentado a filateria através de um tio, que ele era colecionador e com 12 anos, mais ou menos, comecei a juntar selos. Isso foi crescendo, na época, no próprio colégio, tinha clubes filatélicos, que é uma coisa que atualmente está meio parada. E através desses clubes fui colecionando e hoje atingi essa coleção. Fundada em 1933, a sociedade filatélica paraense foi a quinta do país que teve seu período áureo. Parou de funcionar na década de 80, mas agora retomou suas atividades. Dos cerca de 100 filatelistas associados, 20 são ativos. O objetivo principal da volta da sociedade é agregar os filatelistas do Pará e, enquanto sociedade, a gente poder divulgar a filatelia no Estado. Mas, como desdobramento, a gente ainda busca, através de uma entidade federalizada, a Associação, a Federação Brasileira de Filatelia, trazer o circuito de exposições, o circuito de filatelia oficial para a região. Na coleção de Fernando, raridades, como o primeiro selo do Brasil, olho de boi, emitido em 1º de agosto de 1843. Outros refletem imagens diferentes. Até o mundo da moda pode ser visto nos selos, como os estilistas Chanel e Manuel Úlgaro. Este selo italiano, lançado em seda original. Na quarta exposição filatélica estadual, realizada em São Paulo, Fernando trouxe uma medalha como um dos vencedores. apresentou a coleção O Canto do Guarani, Raízes da Música Brasileira. É uma coleção temática que eu desenvolvi a respeito da música, é uma área que eu gosto bastante. E daí a gente faz, num pequeno recorte de vários temas do Brasil, um estudo um pouco mais aprofundado. Por isso que a gente conseguiu, eu consegui no caso, a conquista de uma medalha de prata grande. A Sofipa possui um site criado recentemente e recebe por semana milhares de visitas de filatelistas do mundo inteiro. O principal objetivo é atingir a comunidade filatélica a nível mundial, né? Lá a gente vai fornecer mecanismos, serviços e meios para que a gente se interaja, para troca de selos, para publicação de reportagens, artigos, né? E trazendo informações que façam a integração dessa comunidade. Os selos perpetuam a história e propagam o que de mais valioso um país acumula ao longo de sua trajetória. O Brasil emite por ano cerca de 150 selos. Para quem pensa em ser um colecionador de selos... É comprar o selo mais barato que tem no correio e continuar. Aí depois você vai pegando gosto e vai atrás, atrás de selo e vai vendo os selos sem entusiasma e forma uma coleção quando menos pensa. Até amanhã acontece a primeira campanha Cidadã, transformando vidas pela leitura. A ação é uma parceria entre a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, a SUZIP, e a Universidade da Amazônia, a Unama. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Exatamente, Marcos. O objetivo é arrecadar cerca de 10 mil livros que vão poder ajudar na educação de internos em 10 unidades prisionais na região metropolitana de Belém. Sobre este assunto eu converso com a Sheila Monteiro, que é bibliotecária. Sheila, para a pessoa que quer fazer parte desse trabalho, quer doar livros, o que ela pode fazer? É, basta ela se dirigir a qualquer uma unidade da Unama e doar o seu livro. É um trabalho de parceria, SUZIP e Unama, com o slogan, não atire uma pedra, doe um livro. Qual a importância desse trabalho? É um trabalho de cunho social, faz parte da responsabilidade social que a Unama tem. É, faz parte do, é o trote, né, que antigamente jogava, fazia aquelas festas e hoje não. Hoje o aluno, ele vem, ele tem a responsabilidade social, né, ele tem participação na sociedade, é importante ele entender que ele tem que ter a sua formação social, ele faz parte, é importante ele ter a formação no todo, no conjunto. A arrecadação vai até quando? Até terça-feira, dia 14. Ah, a partir de terça, acontece em um outro campo da universidade? Na Alcino Cacela. Mas sempre que a pessoa quiser doar, nós estamos de braços abertos para receber qualquer campo da Unama. Fica um instante uma pessoa responsável por isso, né? Sempre, sempre. Qualquer biblioteca da Unama pode receber a sua doação. É a primeira vez que a universidade faz um trabalho em parceria nesse sentido? Não, não, é um trabalho já antigo da Unama. Com a Suzip é apenas mais uma parceria. Mas a Unama já tem tradição nessas campanhas de formação de biblioteca, de montagem de biblioteca desse trabalho. Muito obrigado pelas informações. Só lembrando que para você que queira doar qualquer tipo de livro, basta vir aqui na Unama da Alcino Cacela, que tem um instante com uma pessoa para atendê-lo. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Chegou a Belém uma exposição que reúne um acervo plástico, visual e sonoro. Só lâmina do artista Nuno Ramos leva ao público a um conflito pessoal, como forma de provocar o olhar do conformista. As telas mostram uma superfície bidimensional com formas, texturas e desenhos que se contrastam. O antagonismo é o estímulo do trabalho de Nuno Ramos, artista da exposição. O aspecto tumultuado e instável das obras é embalado na literatura de João Cabral de Melo Neto. Oito estrofes da poesia Uma Faca, Só Lâmina servem como plano de fundo para a exposição. Além da escultura sonora, na esfera visual surge o filme Luz Negra, com a música de Nelson Cavaquinho. Na verdade a gente pode encontrar aqui um pouco do universo da arte contemporânea, um pouco do que está se produzindo, um pouco de um artista que ele é reconhecido internacionalmente, já expus em Biennais, no exterior, e a gente pode perceber um pouco do universo que ele quis trabalhar aqui, da literatura com o trabalho plástico, onde se utiliza de vários elementos, pelúcia. A exposição já percorreu várias cidades do país. O foco na arte contemporânea surgiu em 2007 no Articesc, como forma de favorecer a produção artística em suas diferentes linguagens. Pela primeira vez em Belém, Só Lâmina pretende conquistar o público através dos confrontos de Nuno Ramos. A gente vê aqui um pouco de literatura, um pouco do universo plástico, também o áudio, o vídeo, ele está presente em falas, que fala também um pouco desse trabalho de um falar com o outro, o que o outro quer escutar, eu posso falar alguma coisa, ou você pode falar, ou o público pode falar com alguém, e muitas das vezes se falar, ele pode ser agressor, pode ser cortante na vida do outro. E o Nuno, ele traz um pouco desse universo para dentro da galeria. A mostra fica aberta ao público até o dia 16 de setembro, durante o horário de funcionamento do Sesc Boulevard, que é de terça a sábado, das 10h às 21h, e no domingo, das 9h às 13h, e das 15h às 21h. E você pode assistir às matérias exibidas no Jornal de Hoje, no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br, ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!